E aí, meus amores? Olha só, Tomei que tá aqui. Dá oi, galera. E aí, gente? Oi, manso. Seguinte... O que foi isso? Quer ser manso? Seguinte, vai rolar um desafio aqui dos copos. Com certeza você já viu por aí e você achou muito fácil a galera fazendo. Mas a gente testou aqui antes nos bastidores e caca. É difícil. Seguinte, vamos ter que virar os copinhos. Eu não consigo real, vai. Deixa eu tentar um. Fiz que virou, tá? Assim. E aí, estamos separados em duas duplas. Eu e Caizeira, Dani e Titã. Beleza! Qual será a dupla vencedora? Nois! E aí, tá? Lembrando que quem virar quatro copos primeiro ganha, tá? E aí tem esses dois prêmios aqui, ó. Muito sensacionais. A gente ganha os dois? Ganha. Aí sim. A gente, calma, calma. É, a gente ganhou, tá? Já botou a dupla como ganhadora. Tá, eu vim com fone. Ok. Olha, olha. A gente ganha os dois prêmios aqui, a dupla vai ganhar, calma. E aí, quem perder, perdeu, acabou. Vai pagar a prenda. A Linsca sem o prêmio vai pagar a prenda, vai pagar a castiga. Vai pagar os castigos e aí vai ter que sortear. Tô com medo, tô com medo, tá? Porque eu não sei. Eu tentei e eu não consigo fazer isso. Tipo, não tem como, galera. A gente devia ter tipo... Não gosta da cabeça, não, né? É. Eles já gastaram a sorte deles. Já gastaram a sorte deles. É, agora é dois. Não, o nosso já tá aqui. Já vem. Eu sou ladrão. 3, 2, 1, vai. Suave. O meu deu cash. O meu deu cash. Eu sou péssima. A gente já fez... Então, bora começar a partir. Vai. Vai, os lins começam. Não, primeiras damas. 3, ó, vou dar uma louca, ó. 3, 2, 1, vai. Ah, a menina. Não, ele já conseguiu. Relaxa, a titã tá errando ali. Tá, tem quantas chances. Quantas quiser. Não, não bora ali. Boa, boa, boa. É assim, vai ser assim. É aqui que vai. Boa, mano, vamos, vamos. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Nossa, velho. Ela é melhor bota. É a última, é a última. Não, não, não. Meu Deus. Vai, que seria a última. Eu tenho dois. Ah, eu falei bola. Ah, que que que? Você deixou no barco? Eu tava fazendo minha bola. Ah, não. Primeiro round, primeiro round. É o quê? Tem melhor de três? Tem melhor de três. Ah, nos botões. É bom a gente já começar ganhando pra tirar o peso, né? Caraca, eu já tava incluindo. Eu e você agora, Cássio? Aham, nós começa aqui agora. Gente do céu. Seu lixo. Isso aí fora. Lixo ruim. Um, dois, três e... Valendo! Habilidade. Calma, não é pressa. É jeito. Ai, que método. Epa, foi. Foi. Tá quase. Só um pouquinho mais de força. Nossa, tá com medo agora. Ai, que mentira. Calma. Que isso? Ai, meu Deus. Vocês tão ganhando. Não vão, não vão. Eu confio. Ai, caramba. Conseguimos empatar, galera. Tá tudo tranquilo. Calma, vamos respirar um pouco. É verdade. É noido, filho. Não, não. Devagar, devagar. É que a força que eles tão ganhando, eu não saia do lugar. Sério. É porque, assim, parece fácil, mas não é. Não é, não. E o pior é que na hora você sabe fazer, mas na hora você começa, sei lá, o... O meu copo vai parar embaixo da mesa, mano. Eu peguei nem a voz aqui. Você vai acertar de primeira, isso eu confio. Você vai errado. Valendo! Boa, falei! Não foi esse, pô. Vamos, 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 vamos. Meu Deus, né, velho? Boa, 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 boa. Ah, não, ah, não. E aí, não, bom? Não, 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 não. Não, 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 não. De mirada, de mirada, de mirada. Ah, mas eu falo, eu vou. Foi mal, minha doutora, vacilei. Não, foi bem, foi bem. E agora tem uma, tem, tem um mico? Acabou? A gente ganhou as cores. Tipo, pode ser o meu celular. Nossa. Obrigado, filho. Então é isso. É a coisa, é a multilater, chama. É isso, eu fiquei bonita, tá bom. Tá, Júlio. Ó, foi grande, porque você tá cansada? Claro, eu fiquei nervosa, sério. Júlio, eu fiquei nervosa. E agora temos o potinho. Ai, meu Deus. Você tirou? Não, eu li a pouco. É, eu acho que é ruim de tirar. Eu acho que quem tá errado era tirar, né? É. Errou. Ai, quem ganhou? Sim, o que é a produção? Quando que eu li, ali é tranquilo. Eu falo assim, eu posso tirar outro? Não. Hum, hum, hum. Boa, esse aqui tá rasgado, velho. Ó. Quem tá de pireira? Gravar se cantando uma música constrangedora de sua preferência. Cantando? Ai, gente, eu faço todo dia o Parco Bico cantando. É, vamos falar uma música. A gente vai gravar um clipe. Gravar um clipe? Tá, e eu só... Seu backboco. Seu backboco. Holy moly guacamole. Ai, titã, velho. Ah, assim, ele me deu assim, viu? Ah, não. É você que vai passar mesmo. É você que vai passar mesmo. Eu acho que a graça é você passar. Passar batom na boca dele. Molo. Passinho. Ah, pelo amor de Deus. Enquanto isso, a gente vai preparando o clipe dela. É isso. Ok. Eu tenho batom, você tem que pegar batom lá. Galera, é o seguinte. Agora é a melhor parte do vídeo, porque neste exato momento eu vou passar um pouco de batom nesse menino. Falaram o seguinte, vai passar batom, não falaram aonde, nem como. Então, eu pensei em fazer uma maquiagem, já que o batom é bem nude, eu pensei em fazer uma maquiagem total nude. Você aceita? Ah, fazer o que? Perdi, né? Então, vamos lá. Eu vou começar primeiro pelos olhos. Meu Deus. Vamos lá, fecha os olhos, bem tranquilamente, tá? Eu vou só fazer uma maquiagem bem nude, bem tranquila. Pensei em puxar um pouquinho de gatinho aqui. Delineado, top? É, pra dar profundidade, entendeu? Gostei, gostei. Achei tendência. É, eu também achei tendência. A Ingrid me mata o batom dela, cara. Cara, tu tá ficando muito top. Um olho eu vou fazer assim, e como é tendência, que a gente sabe, o outro eu vou fazer tipo algo diferenciado. Meio Cleópatra. É, não, pera. Você tá com medo? Eu não tô. Não sei, fazer um puxado mesmo, assim, sabe? Algo mais árvore, já que a gente tá tão bem da natureza, entendeu? Brutífera ou não? Ah, sei lá, cara. Ela tá meio seca, né? Com essa cor meio autônoma, né? É, mas eu acho que tá ficando muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ah, eu aposto que sim. Peraí, acho que ficou bom. É só o batom mesmo? Peraí, deixa eu só... Ai, meu Deus. Só cuidado com o meu grande bigode aí, que eu tô conservando ele. Vou abrir as falhas. Aí a gente conserta os lábios, assim, a Ingrid que me ensinou. Vai ficar tipo, prontentemente labial mesmo, sabe? Entendi, ácido hialurônico, né? Chega, meu batom! Calma, só mais um pouquinho. Meu batom! Calma, eu tô com um batom novinho. Deixa eu fazer o coraçãozinho. Dani! Ficou aqui, ó. Acabou, acabou, acabou. Ficou bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, porque... Top! Olha essa maquiagem artística. Trava na beleza! Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai deixar o like nesse momento, só por causa disso aqui. Comenta aí se vocês gostaram da minha maquiagem. Muito boa. Tá bom? Ainda bem que ganhei. É, mas não sou só eu que pago prenda, não. Agora é, Ingrid. Vamos ver o que a Ingrid vai aprontar pra vocês, galera. Ô Rita, volta de escramada. Volta, Rita, que eu perdoa a facada. Ô Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Ô Rita, volta de escramada. Volta, Rita, que eu perdoa a facada. Ô Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Do Jay-R. Ah, Zé, pô. Perfeito. Ha, ha, ha. Me culpado como sucesso. Olha o faco do meu. Vem, vim, 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 vim. Tá com a facada. Vim, vim. Vim, vim, vim. Nossa, velho. Vim, vim, vim. Ah, a minha mão é do parêntico. Pagaram o preço também. Então é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece aquele likezão, clica aqui Nossa, cagou Likezão de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos E de comentar muito os próximos amigos E aí, gostaram, galerinha? Eu gostei muito que a gente ganhou, né? Não gostei de perder não, não gostei não Mas tudo bem, você foi um bom adversário Obrigada, uma boa adversária Tá só eu corrigindo Não, adversário eu não Adversário Eu achei divertido, ó Quem tentar em casa faz o seguinte Posta nos stories e marca a headcase Segue lá também a headcase Não acabou É só porque ele pega muito o meu pé, tá? Ele tava falando umas coisas Fala aí de novo Administrator É, boa! E o outro Palmelone, palmetone É isso aí Então, hein, vamos continuar Like no vídeo, se inscreve no canal Se você gostou, deixa o like, nos amamos Beijo, tchau! Bem, ele quer gol Tchau! 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 Tchau!